Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Vamos fazer aí, invasão de vingança, beleza? A vassalor... Mas tá tudo bom, porque a gente não vai gastar armas aí Para poder estar invadindo esta base, né galera? Como é que eu tô indo para lá, beleza? Então vamos lá, bora Galera, chegamos aqui, olha o Rottweiler já tá tenebroso ali Opa, opa, baguzeiro aqui para a gente poder estar travando os zumbis, tá? Certo? Olha aí, tá aqui, não tem nada de interessante Parece um vendedor aí para a gente trocar com ele e pede essa bancada, né? Já tem, não? Não sei, ó Oh, rapaz, é só isso, rapaz Então o vídeo vai ser curto O vídeo vai ser bem curto, né galera? Deixa o likezão, tá? Porque olha aí, ó A base, ela é pequena, galera Mas olha aí, ó Já ganhou uma glockzera e uma massa de serra Eu não gastei nada por isso Gastei uma machadinha ali, né galera? Então tá ótimo, beleza? Isso daqui, vou levar isso daqui Carvalho, cara Tá, 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 leva, leva, leva esses baratos aí, vai Tá, galera? Ah, lá, pé, pé Aí tá, rapaz Olha aí, ó Pronto Agora vamos pegar o outro baú, né galera? Se quiser, nem precisa estar fazendo a eliminação Quer, vem? Né? Ó, duas glocks Carteira aí Tá bom, tá? Olha aí, galera Beleza? Deixa eu colocar essas feitas aqui Não quero, não, não quero, não quero Não quero, não, não Tá bom Então a invasão é essa, tá, galera? Deixa eu ver se tem uma coisa pra cá Essa parte eu acho que é a motota Todo cafezinho aqui, tá, galera? Ó, não tem... Não, não chama nem Zumbi, cara Vamos quebrar as bancadas Pra pro Boninho trabalhar, né? Boninho, Boninho Tá aí, eu quero morder a puta do Zumbi Quero morder a puta do Zumbi Tá, pau, 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 pau Cedinho e de manhã Eu tô com um tema aí no vídeo É pra poder gravar Nossa, mano Eu não tô lembrando qual que é a meleca do vídeo Nossa senhora É a idade, né, cara Eita, nossa, é esse café, idade O que você tá colocando esse café? Poderia ser café com leite, né Mas tudo bem, é café puro Vamos quebrar isso aqui, né, cara Opa, 42 Rapaz, olha aqui a base maravilhosa Não, mas não sei do que reclamar não Ó, tá, vambora Que eu não vou fazer a eliminação de mais zubis, não Então essa foi a invasão de hoje Eu espero que você tenha gostado aí, tá, mano Considere deixar o likezão aí pra fortalecer Cada um do canal Se inscreva, tá Se inscreva aí, mano, no canal aí, cara Beleza, tem o link dos grupos na descrição Um salve para o parceiro do canal GWZ Beleza Valeu, fui Tchau, tchau Tchau Obrigado.